Olá, hoje eu vou passar para o senhor e a senhora um assunto assim de uma relevância capital. Eu vou lhes passar como é que regulariza a compra, por exemplo, de um veículo, a compra de uma carreta, a compra de um caminhão, aonde que, apesar de ter sido comprado, pago e ter documento escrito, não foi recebido o documento. Também nesta mesma linha de raciocínio é possível regularizar veículo, caminhão ou carreta como bens móveis, mesmo que não exista compra e mesmo que não exista pagamento, desde que você tenha posse desses bens num tempo entre 3 e 5 anos, ok? Então, se o senhor ou a senhora é possuidor de um caminhão, de uma carreta ou de um veículo, seu familiar, seu ente querido, enfim, alguém do seu relacionamento que possua esses bens móveis de forma irregular, eu quero lhes dizer que, através da ação de usucapião, é perfeitamente possível a regularização, ok? Dito isso, talvez o senhor vai se questionar o seguinte, o que é, afinal de contas, esta ação de usucapião de bens móveis? A ação de usucapião é uma forma absolutamente legal, aonde que a pessoa vai ao poder judiciário, requer ao juiz que reconheça o direito dela e daí o juiz manda transferir o bem para o nome da pessoa interessada. Para tanto, eu quero passar para o senhor e para a senhora algumas situações especiais, aonde que esta modalidade de regularização, que é a ação de usucapião, é usada. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que o vendedor vendeu e morreu, os familiares simplesmente abandonaram o negócio. Vamos imaginar que o vendedor foi embora. Vamos pensar que você tenha perdido o contato com o vendedor. Também vamos pensar que o vendedor vendeu e está se recusando a assinar o documento. Também vamos imaginar que o vendedor, apesar de ter vendido, hoje está com problema de saúde. Agora pense que se a empresa que o senhor comprou fechou, imagine que a empresa entrou em dificuldade financeira e simplesmente desapareceu. Então, nestas circunstâncias, o que acontece na prática? Fica o veículo, fica a carreta, fica o caminhão, digamos assim, numa situação de venda, porém não regularização desta propriedade. Então, este vídeo, com certeza absoluta, irá salvar o seu direito em termos de regularização. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João Antônio, eu sou advogado e estou na cidade de Curitiba, no Paraná. E quero lhes dizer que, através da ação de usucapião de bens móveis, você pode, sim, regularizar a propriedade do bem que você comprou ou que você tem posse e transferir esse bem para o seu nome. Para tanto, eu quero fazer uma divisão contigo e vou criar dois parâmetros. Quais são? Primeiro, o parâmetro. Vamos imaginar que a pessoa que tenha comprado um veículo, um caminhão, uma carreta, tenha documento escrito e tenha o comprovante de pagamento, esta pessoa precisa de três anos para pedir a ação de usucapião. Agora, vamos imaginar uma situação diferente. A pessoa não tem compra, não tem pagamento, porém tem a posse com ânimos de dono, ou seja, aquela posse como dona, num tempo maior que cinco anos. Essa pessoa que também tem a posse, digamos, de um caminhão, de um veículo ou uma carreta, por um tempo maior que cinco anos, ela também pode pedir ao juízo que regularize a sua propriedade através da ação de usucapião. Aí o senhor e a senhora vão se questionar assim, ah, mas João Antônio, afinal de contas, quais são os requisitos? O que eu preciso comprovar para o juiz para me interesse de direito? Então vamos lá. Claro, você vai ter que provar primeiro a existência do bem, juntando o documento de propriedade, aquela certidão do DETRAN. Você vai ter que comprovar, se for, digamos assim, uma compra com pagamento, vai ter que levar o contrato de compra e venda e o comprovante de pagamento. A transferência bancária, por exemplo. E, neste caso, três anos. Se você não tem a compra e também não tem o pagamento, você vai ter que comprovar a posse de cinco anos. Tá bom? Claro, você também vai ter que comprovar para o juiz o motivo pelo qual o vendedor ou a vendedora não, digamos assim, não escriturou, não deu a transferência do bem para a sua pessoa. Você também vai ter que comprovar, é claro, a utilização do bem. Porque, veja bem, na ação de uso campeão, você tem que ter as duas coisas. Tu tens que ter a posse com ânimos de dono e tem que ter o uso dela. Chama-se fruição. Então você também tem que comprovar a posse e a utilização da coisa. Você também precisa comprovar que o antigo dono, a antiga proprietária, a antiga empresa, que era a proprietária, digamos assim, no nosso caso, do veículo, do caminhão, da carreta, ela nunca reivindicou. Reivindicou quer dizer assim, nunca pediu de volta a coisa. Tá bom? É muito importante que você comprove, por exemplo, o pagamento do IPVA durante o tempo. É muito importante, por exemplo, você levar contigo o documento que estão em seu poder. Vamos dar um exemplo. Você mandou fazer uma reforma, mandou fazer um conserto, mandou fazer uma lataria. Vamos imaginar você se envolveu num acidente de trânsito em um boletim de ocorrência. Vamos pensar que você levou uma multa. Opa! Por incrível que pareça, aqui a multa serve para alguma coisa a não ser pagar tributo. Então veja o senhor e veja a senhora que nestas circunstâncias, esse conjunto de documentos irá lhe ajudar fazendo prova dentro do processo para você pedir a usucapião. Então, fotos, por exemplo. Vamos imaginar que nós estivéssemos fazendo a usucapião de um veículo. Imagine que você fez um passeio no final do ano com a família. Três anos seguintes, três fotos de finais, dando toda a vida a família ali. Ó, a foto é o documento e é a prova. Então o importante é você reunir esse conjunto de documentos e levar para o seu advogado ou a sua advogada para que eles façam através dele a instrução documental da prova para a ação usucapião. Talvez o senhor e a senhora possam até estar se perguntando o seguinte. Ah, mas para aí. Essa regularização, afinal de contas, é possível? Sim. Eu lhe asseguro que sim é possível. Eu faço isso há mais de 27 anos e digo uma coisa para o senhor e para a senhora. Isso é perfeitamente possível. Eu tenho conhecimento, tenho experiência. Inclusive, depois de formado, eu frequentei três pós-graduações. Então eu não tenho a menor dúvida do que eu estou lhe dizendo. É possível, é perfeitamente legal, está previsto na lei, é só propor a ação e o juiz vai reconhecer o seu direito. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tema, claro, mande uma pergunta. Pode mandar a pergunta que eu irei responder. Eu tenho lá no meu canal respostas, assim, mais de 8 mil respostas dadas por mim sobre um único assunto, no nosso caso, sobre doação de bens. Se você não for inscrito no meu canal, não estiver me seguindo nas redes sociais, por favor, se inscreva no canal do YouTube. Lá tem, sim, N vídeos sobre coisas, assuntos fantásticos que eu tenho absoluta certeza que serão úteis na sua vida. Me siga nas redes sociais que sempre eu estou postando novos vídeos. Se o senhor ou a senhora quiser entrar em contato comigo, claro, embaixo no vídeo tem um telefone, um WhatsApp. Pode mandar mensagem que com certeza eu irei atendê-los. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, que eu tenho absoluta certeza que neste exato momento nós temos milhares de milhões de veículos, caminhões e carretas parados, digamos assim, recebendo poeiro, talvez rodando por esse Brasil afora de maneira absolutamente irregular. E digo mais, compartilhe que nós vamos tirar da ilegalidade um número enorme de veículos, de caminhões e de carretas e todos esses proprietários, esses possuidores irão regularizar as suas propriedades e com certeza absoluta pará-los e um bem para todo mundo. Lembro ao senhor e para a senhora que existe um livro na praça maravilhoso de minha autoria, que se chama Empresas em Números, Evite os 129 erros cometidos pelas empresas endividadas. Esse livro foi escrito por mim, ele é fruto de uma pesquisa exaustiva. Eu, além de ter estudado a matéria, eu trabalhei com empresas de dificuldade financeira, eu já trabalho há mais de duas décadas e fiz uma pesquisa exaustiva com empresas que faliram e empresas que requereram recuperação judicial. Tem uma pérola de informação dentro desse livro. Se você é um rapaz inteligente, se você é um pai inteligente, aqui está um presente maravilhoso. Doe pai, mãe, doe para o seu filho, para a sua filha. Amigo, faça uma doação para o seu amigo, para a sua amiga, é uma coisa fantástica. Você que é namorado, um presente excepcional para a namorada ou você namorada, um presente para o amor da sua vida. Esse livro poderá impedir a falência de muitas empresas e principalmente poderá mudar a vida de muitas e muitas pessoas. Custo desse livro, menos do que o preço de uma pizza. Hoje ele está à venda por R$ 39,00. É um livro novo, um livro recente, um livro excepcional. Se você chegou até aqui, gratidão, gratidão, gratidão. E até o próximo vídeo.